Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália Lodi e esse é o canal Arts by Natália Lodi. Você também me encontra no Instagram como arroba artsbynatalialodi, o mesmo nome aqui do canal. E nesse vídeo aqui nós vamos dar início a mais um episódio, início não né, vamos aqui fazer mais um episódio da nossa série Colorindo Flores. No caso aqui é o episódio 5, você pode acompanhar todos os outros aí, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube. E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever aí embaixo já né, e deixa seu like, comenta, né, compartilha se você achar que tem alguém que vai gostar desse conteúdo né, que a gente trata muito de combinação de cores, a gente colora junto, a gente se joga sem medo né, então vambora lá. Primeiro, essa página aqui, não assim nesse formato, porque eu já, eu, isso daqui é mais ou menos a página que eu imprimi pra mim, como rascunho, então eu vou aproveitar ela pra criar aqui o vídeo junto com vocês, pra colorir junto com vocês. Ele é do livro 365 Flores Pra Você, no caso, eu que tô criando esse livro pra colorir, ele vai ser ainda lançado esse ano de 2022, 2022, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas agora, no mês de maio, ele está sendo elaborado, tá sendo criado, conteúdo, e é isso. E essa página aqui já foi liberada pra vocês no meu Instagram, você pode fazer o download lá, ou qualquer coisa você, eu vou deixar o link aqui, né, acho que é melhor fazer isso, vou deixar o link aqui na descrição, pra você poder baixar essa página aqui, eu já gravei vídeo colorindo essa flor aqui, a página que vocês vão fazer download, ela tem aqui, essa flor aqui tem um triângulo atrás, essa daqui tem uma outra forma geométrica atrás, eu coloco assim a forma geométrica justamente pra você ter já uma ideia de que tipo de fundo que você vai fazer. E eu quero fazer um link também com esse conteúdo aqui, que eu postei, não sei quantos dias, né, mas eu postei lá no meu Instagram, ou aqui, né, não sei onde você vai estar assistindo o vídeo, provavelmente aí no YouTube. Eu quero fazer um link com esse conteúdo aqui, eu postei em foto essa página aqui, e eu quero usar essa combinação aqui de cima, mais fácil pra poder separar os lápis aqui, eu prefiro usar o super soft, que eu sei que muita gente tem, quando eu uso assim lápis de marcas diferentes, de repente pode ser que alguém não tenha, e fique confuso pra achar novas, pra conseguir fazer a mesma combinação, né, usando lápis diferentes, então eu vou usar aqui o super soft, essa foto aqui toda vocês podem acompanhar lá no meu Instagram, pode salvar o conteúdo, tirar print, ou então tira print aqui, e já pode ir separando as cores, aí eu vou usar essa primeira aqui, que é a cor 790, 791, 767, 764 e 733. Você já pode deixar separada aí antes da gente começar. Eu escolhi pra usar essa combinação aqui, eu escolhi essa florzinha aqui de baixo, ó, desculpa, não sei se eu saí da tela, escolhi essa florzinha aqui de baixo, acho que tem mais elementos, e a gente tá aqui com uma combinação de 5 cores, então a gente vai ganhar bastante opções, né, pra poder fazer e aplicar essa combinação. Eu quero justamente aplicar a combinação e a mistura de cores que eu lancei, assim, né, a ideia que eu fiz ali, pra gente ver como é que fica no colorido mesmo, né. Então, ó, aqui eu já deixei os lápis separados e apontados, com a ponta super longa, como eu gosto, e, então, vambora lá começar, né, que aí não tem essa folha, pode fazer o download. Eu fiz em folha A5, é, desculpa, A4, mas se você quiser tentar imprimir A5 e tal, não sei como é que vai ficar a qualidade, né, mas essa folha aqui você pode fazer o download. Essa daqui ainda não, porque está sendo elaborada aí um, ah, um produtinho que vocês já vão ver mais por frente, né, vocês vão poder também ter esse tipo de página aqui pra vocês preencherem junto comigo. Então, vambora lá pra gente colorir esta flor aqui. Então, nós começamos com a cor 733 e eu colori o, as folhinhas ali, as folhinhas menores, assim, aquela coisa a gente vai comendo pelas beiradas, quando a gente não tem muita ideia de onde encaixar as cores. E sempre começo pela cor escura mesmo, então eu fui marcando as áreas de sombra de cada folhinha e do caule dela, não sei se é assim que se chama, né, dessas folhinhas menores, mas eu acho que é caule mesmo. E depois eu peguei a cor 790 e completei ali preenchendo as áreas que eu deixei em branco. Depois eu peguei a cor 767 e só na pontinha dessas duas folhas que estão ali mais à esquerda, é que eu pintei um pouquinho ali, tentando trazer uma nuance, mas ali o Super Soft já começou a ensabuar muito, e eu não consegui tanto, assim. Depois eu peguei a cor 764 e peguei essas pétalas aí onde tem esse zigue-zague em cada uma e na parte de fora dele, eu, delas, né, eu colori. Tentando aí trazer uma camada, eu sabia que eu queria que essa cor ficasse mais forte, então eu trouxe uma camada logo mais, um pouquinho mais pesada e ali mais pra cima da flor, em direção à parte de cima da flor, eu fui suavizar um pouco a mão. Nessa pétala de baixo eu coloquei a mão mais pesada mesmo, e daí comecei a ultrapassar um pouco desse zigue-zague, trazendo essa nuance de laranja pro restante da pétala. Depois eu voltei com a cor 733 pra fazer ali uma área de sombra, começar a trazer a nuance de outras cores já pro centro da pétala, fui tentando marcar ali onde as áreas seriam mais escuras, mas já tava começando a ficar muito encerada, mesmo que eu estivesse ali ainda na segunda camada. Talvez erro meu, né, na hora de fazer a primeira camada, deveria ter pesado um pouquinho, né, desamal, mas já foi. Depois eu fui adicionando aí a cor 733 em outras áreas das outras pétalas, marcando talvez aonde seria a sombra, ele talvez não, né, mas em volta do miolo, no lado direito dele e embaixo, eu fui marcando com essa cor, que é a nossa cor mais escura. Depois eu peguei o 791 e completei, aí onde eu deixei o laranja um pouquinho mais claro, eu completei com ela naquela pétala ali à esquerda unicamente, e depois fui adicionando no centro das pétalas essa cor, uma nuance puxando a partir da cor que eu tinha usado antes. Pra já ir preenchendo, né, o centro da pétala, eu não consigo deixar nada branco, sei que deveria, mas não consigo. Depois eu peguei a cor 767, que é um amarelo bem alaranjado, e preenchi toda a área que eu tinha deixado em branco, porque a minha intenção, no início, assim, uma leve intenção que eu tinha, era deixar que o amarelo se destacasse bastante nessa flor, nas folhas, e aí vocês vão ver depois como que ficou. Então, é só preencher mesmo a área que eu tinha deixado em branco, com o amarelo, e também essas duas pétalas lá de cima, que são um pouco diferentes, né, não tem esse contorno na parte de fora delas, eu fiz com o amarelo, até pesando a mão mesmo, porque depois eu sabia que eu não ia acrescentar tanto as cores depois, então eu já fui fazendo ali como se fosse quase que a última camada do amarelo. Depois, 764, eu peguei mais perto do miolo, e onde eu deixei branco, eu fui completando ali, eu não quis deixar uma coisa assim, somente óbvia, que é o degradê do laranja para o amarelo, aí eu adicionei o laranja ali, com as nuances, sabendo que eu poderia voltar com alguma outra cor depois, né, ficou até uma área um pouquinho mais clarinha no centro daquelas duas pétalas ali de cima, mas tudo bem, né, que são as duas mais iluminadas ali em relação à posição da luz. Depois, nas outras pétalas, eu fui adicionando uma nuance de laranja, onde eu tinha deixado aquela cor roxa, roxa para vinho, né. Depois, eu peguei a cor 790, que é o rosa claro, e completei aonde eu tinha deixado branco nas pétalas lá de cima. Depois, com a cor 733, eu fui lá para o miolo, e fiz o contorno dele, daquela bolinha central ali, só que também entrei com as cores para aquelas pétalas bem pequenininhas, e completei a área em branco do miolo com a cor 790. Depois, eu peguei a 733 e fui começando ali a marcar as áreas mais escuras, que eu gostaria de deixar mais escuras, e com bastante nuance de roxo nessas folhas que estão aí embaixo. Inclusive aí, onde a flor faz sombra nessa folha aí. Eu não gosto de marcar tanto, assim, a sombra projetada, porque senão essa folha aí, ela ia ficar muito escura, e não era a minha intenção. Minha intenção era fazer o máximo de mistura com todas as cores que a gente escolheu, para a combinação, tentar fazer a passagem de todas elas, assim, o maior número de combinações possíveis de passagens de cores. Eu não sei se eu me fiz entender. Então, aí embaixo, ó, mais aí embaixo da folha, eu fui marcando ainda com essa cor 733, e daí, nessa dobradinha, né, ali da folha, como se fosse um... Como se fosse a parte, acho que curvada dela, como se fosse uma leve curvinha para baixo da folha, eu continuei com o 733 na folha do lado, e onde a flor está fazendo sombra na folha, eu também fui construindo a camada com esse 733. Aí eu tentei marcar uma sombra projetada, eu sempre começo ali pelo contorno, próximo da linha, onde tem encontro com algum outro elemento, no caso aí, está entre flor e folha, então eu vou... vou sempre ali pertinho, com a cor escura, é meio que intuitivo para mim, e eu acabei percebendo que eu sempre faço dessa mesma forma. Depois eu peguei o 764, que é o laranja, e completei ali um pouco mais de alguns trechos dessas folhas, onde eu tinha deixado branco. Mas foi assim, bem aleatório mesmo, uma coisa bem intuitiva, você pode mudar a posição dessas cores, como você achar melhor, faz a folha só amarela, ou só roxa, ou só laranja, isso daí é o seu erro limite. Vocês podem fazer como vocês quiserem, se quiser acrescentar mais alguma cor, é só voltar na combinação, se você quiser anotar, você anota lá que você acrescentou mais alguma coisa. Depois eu fui fazendo nuances de laranja, aonde eu tinha deixado branco das duas folhas, depois eu peguei a cor 767, amarela, e daí é que eu fui completando, porque justamente eu queria deixar com que fosse uma cor mais predominante, o amarelo mesmo. Eu não consegui muito zerar a textura desse papel com a cor amarela, não sei porquê, talvez eu tinha que ter pesado mais a mão ainda, mas eu não consegui. Vocês vão ver de pertinho aí que, assim, dá pra ver ainda a textura do papel. Aí eu ainda fiz uma camada, eu fui tentando zerar de qualquer forma, mas eu não consegui. Depois eu peguei a cor 791, e fui completando na outra folha, pra não ficar as duas folhas iguais, eu fui completando a área que tava em branco. Também poderia ser com rosinha claro, isso daí também, né? Ia ficar bem legal. Tanto que depois eu peguei a cor 790, e completei ali o trechinho que tava mais na ponta da folha, mas poderia ser toda ela, mas é que a gente gosta, né? De ficar misturando tudo. Depois aí, pra fazer o contraste, que eu achei que a cor mais escura não tava dando um contraste suficiente, eu sempre tô aí com um lapisinho grafite do meu lado, aí eu peguei o lapis grafite super soft da Faber mesmo, que equivale mais ou menos aí a cor número 2, número 2? É, não, 2B, desculpa. É como se fosse um grafite 2B, daqueles lapis graduados, mas esse lápis não vem com a graduação, o da super soft. Eu já vi algumas avaliações que as pessoas falam que parece bastante com o 2B. E realmente, ele é macio tanto quanto. E daí eu aproveito pra enfatizar as áreas de contraste, até porque a cor que sai do grafite é cinza, né? Uma cor neutra ajuda a gente a fazer os contrastes. Quem não quiser pode pegar o sépia e tal, mas aí a gente acaba dependendo que o lápis seja muito macio e tal, e o grafite vai sempre riscar por cima de qualquer lápis de cor. E não fica ruim. É até mais fácil você esfumar do que com o lápis de cor, que você vai ter que fazer mais pressão na mão. Com o grafite você faz aí mais levinho. E daí, botem o uso, né? Esses lápis que a gente sabe que a gente tem um monte de lápis graduado, às vezes, e não sabe pra que usar. Então, pode usar aí pra contraste, que eu já usei muitas vezes, e não fica saindo na mão, nem nada disso. Assim, quando a gente passa a mão em cima. A não ser que você pegue uma borracha e realmente vá com a intenção de apagar, ou então fique passando muitas vezes a mão em cima. Mas não é o caso. Não vai carimbar, não vai sair carimbando tudo, não. Claro, um lápis 6B, 8B, e daí pra cima, realmente, corre mais o risco. Mas ali até o 2B, já tá bom da gente fazer as áreas de contraste. Então, todos os lugares onde eu achei que precisava escurecer a cor, fazer áreas de sombra, eu fui fazendo o mesmo com esse lápis grafite. Depois eu peguei a minha caneta gel, seguindo o Uniball, porque eu senti necessidade de fazer um acabamento com pontinhos brancos, né? De luz. Aí eu começo sempre colocando pontinhos no miolo da flor e depois eu vou nos outros elementos e coloco, às vezes, mais, um pouquinho menos. E daí, em cada pétala e cada folhinha, eu fui acrescentando alguns pontinhos em branco. Então, pessoal, assim ficou a nossa florzinha aqui. Deixa eu chegar mais perto, ó, pra vocês verem onde que eu coloquei os pontinhos brancos. Isso daqui foi um acidente de ponta quebrando, né? Que, às vezes, quebra e risca onde a gente não quer. Além dos lápis que eu usei, eu também usei duas ferramentinhas aqui que, às vezes, eu uso por fora das combinações das cores. Vocês acompanharam, né, no vídeo que eu peguei um lápis grafite normal que eu uso pra fazer muitas vezes as áreas de sombra porque ele risca por cima de qualquer camada, não tem aquele impedimento dele precisar ser um lápis super macio pra poder fazer o contraste que a gente precisa e não machucar tanto o papel, né? E esse papel aqui é de 180 gramas, então ele já não aguenta, assim, tanta coisa, né, de camada. Não é tão poroso que ele é um offset. Offset é praticamente... É um sulfite, eu não sei, na verdade, se tem alguma diferença. Então, eu peguei pra gente não sair aí da condição super soft da Faber, eu peguei o da super soft. O lápis grafite, assim, eu já li sobre ele e dizem que ele equivale ao grafite 2B. Então, a graduação 2B, né? Então, eu gosto dele. É bem macio, assim, pra fazer... Essas áreas de sombra, olha como é que faz a diferença aqui. Na verdade, a gente olhando de longe, a gente tem uma impressão, assim, os nossos olhos parece que focam mais do que eu colocando aqui um zoom super de perto pra vocês conseguirem enxergar o contraste. Eu gosto de ver sempre, assim, um pouquinho mais longe, pisca, assim, os olhos, faz essa experiência de você piscar os olhos, enxergar, assim, esticar o braço e botar a... e botar o seu colorido bem, assim, longe na distância do seu braço pra você enxergar mesmo, né, como é que tá o contraste, que às vezes não... não dá pra ver de longe, de perto. E também usei a minha caneta branca, Signo Unibol, aquela basicona, que muita gente já conhece, né, e só pra fazer aí aqui... Opa, saiu do foco. Só pra fazer uns pontinhos de luz aqui, né, pra diferenciar. Deixa eu movimentar um pouco o papel, que às vezes a luminária aqui pode estar dando muito brilho em algumas partes. Mas, ó, eu coloquei muito aqui. Eu sempre boto no miolo e algumas áreas que eu quero enfatizar as áreas de luz, né. Ah, isso aqui é muito chato, né, quando acontece, mas no... Na página que eu liberei pra vocês, vocês têm um triângulo aqui, então vocês podem fazer o fundo dentro da forma geométrica. Eu gostei, ficou uma flor assim... É... Vai provavelmente combinar bem com as cores que eu usei nessa daqui, depois que vocês tiverem a página completa. E quem tiver aí já baixado essa página aqui, pode fazer o... Pode pegar o triângulo do fundo e pegar uma outra cor que você acha que combina, uma cor que você tem aqui na combinação... Ai, deixa eu até pegar aqui a combinação. De repente, uma cor que tem aqui na combinação que a gente usou, só que a gente não usou muito. No caso, eu acho que essa cor aqui, ó, o 791, a gente não usou muito ela, não. Nem essas duas aqui mais claras. Porque eu não tenho muita previsão, assim, de como que eu vou usar cada cor. Eu pego a combinação e vejo a cada pedacinho aqui as cores que eu vou precisando. Vou sentindo ali a forma de cada traço pra poder ver o que eu vou fazer. Então, foi aqui, ó. Como é que ficou? Deixa eu colocar a combinação aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a combinação perto da ilustração colorida, ó. Pra vocês verem ela aplicada em si. Ah, esse aqui, né? Tá talvez confundindo um pouco. Mas, olha. Aqui, depois de aplicada, considerando que eu usei mais o lápis grafite e a caneta branca. Então, o fundo aqui do triângulo que vocês receberam e tal, pode fazer com essa cor pêssego aqui, que é a cor 791, se vocês quiserem. Ou então faz com a rosinha clara, que a gente também não usou. Mas eu acho que um fundo clarinho vai ficar melhor do que fazer uma coisa de cor escura. Claro que, assim, tudo depende... O resultado sempre vai depender do papel que você tá usando, do lápis que você tá usando, se ele consegue fazer um match perfeito aí com o tipo do papel, né? No caso, o offset, ele permite camadas, mas, assim, por isso que eu apelo logo pro lápis grafite, porque eu sei que não vai ter tempo ruim. Ele vai conseguir fazer o contraste ali. Vocês viram que, depois que eu coloquei somente as cores da combinação, teve essa necessidade da gente jogar aí tanto a luz quanto a sombra. Senão fica, assim... Parece que não... ativo pros olhos, que é isso que a gente tá buscando aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem colocar nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, eu vou indo nessa. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!